Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ao Único, na versão do Coinonia, busquei aqui fazer o mais parecido com o original, ouvi as duas versões, a do estúdio e ao vivo, originais, claro, e cheguei aqui nesse arranjo, aqui está a cifra na descrição, totalmente de graça para você, ok? E vamos ao tutorial, tá? Bom, essa música está em Ré Maior, ok? A versão original está em Ré Maior, né? Não é impossível de tocar, tem um pouquinho de acorde, né? Se você procurar, mas ela é muito bonita de tocar, tá? Quem não ouviu, né? Lembrando, então, que se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição, ok? Tem aí a apostila com 50 louvores cifrados na descrição, ok? Aí tem lá tudo certinho para você estar adquirindo ela, e os meus outros cursos também, tá? Se inscreve aí no canal para dar uma força, e vamos para o tutorial, então. Introdução, Ré, Lá com Dó sustenido, Si menor, Si menor com baixo em Lá, Sol, Mi menor, Sol com baixo em Lá, e Lá, ok? Como que vai funcionar a melodia, tá? Eu vou fazer aqui simplificado uma oitava abaixo, para a gente poder entender melhor, ó. É mais ou menos isso aqui, a base, tá? A questão que eu fui dedilhando é que eu fui abrindo mais os acordes, tá? Mas eu vou fazer ela aqui devagar desse jeito, tá? Para você visualizar, e aí a gente dá andamento no tutorial, ó. Sobre o Ré, aí depois vai vir o Lá com Dó sustenido a fazer, ok? Si menor, Si menor com baixo em Lá, Sol, aí pula para cá, para cima, ó, faz... E aí cai no Mi menor, aí cai no Lá aqui, ó, aí aqui, ó, você pode fazer aqui, e depois assim, tá? Ou você pode fazer, ó, caiu o Sol com baixo em Lá, e Lá de novo, ó. Ok, na introdução aqui do vídeo, eu fiz mais dedilhado, eu abri mais, né? Então fiz... Beleza? Depois aí pra cá, ó... Depois aqui, ó... Ok, e aí quem for mais avançado, diminui a velocidade do vídeo, que aí você vai conseguir executar isso aqui, tá bom? Fez a introdução, né? Deixa eu pegar aqui ela simplificada de novo, tá? Aí entra, tá? A único, Ré, a único, beleza? Que é digno, Lá com Dó sustenido, Si menor de receber, Si menor com baixo em Lá, Sol, a honra, Ré com Fá sustenido e a glória, Mi menor, a força e o poder, vai ser Sol com baixo em Lá, e depois Lá, beleza? Como que eu tocaria, tá? E o Sol com baixo em Lá, eu faria aqui, ó... E o Sol com baixinho lá, eu faria aqui, ó... Ao Reino, Ré eterno, imortal, é Dó com sexta, ok? Sol com Si, ó... Sol com Si, Invisível, e aí o mais real vai fazer aqui, ó... Mais real... Então vai ser Sol com Lá, então vai ser Sol com Lá e Lá, cai no Sol de novo, a Ele, Lá ministramos, Ré, o louvor, depois faz aquele arpejo de novo, Sol com Lá e Lá, ó... Tá, então... Alguém é eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, beleza? Aí, ó... Apesar que eu acho que não dá nem esse tempo todo, né? Aí... Ministramos o louvor... Pode fechar... Aqui fica melhor, né? Ministramos o louvor... Aí volta, tá? Um único... Que é digno... Mesma coisa, tá? De receber... A honra... E a glória... A força... E o poder... Beleza? Alguém... Eterno... Imortal... Invisível... Mais real... A Ele... Ministramos... O louvor... Chegou no Ré da segunda vez, você vai fazer um Lá com Dó sustenido aqui, tá? A Ele ministramos... O louvor... Aí vem pro coroamos agora... C menor... Coroamos... Fá sustenido menor... Ok... Coroamos... Ok... É... Sol... Quase que travei o cérebro aqui agora... A Ti... Ó... Rei... Ré... Jesus... Lá com Dó sustenido... Coroamos... C menor... Fá sustenido menor... Sol... A Ti... Ó... Rei... Jesus... Mesmo arpejo... Então... Sol... Lá... Tá vendo? Aqui ó... Lá... Beleza? Agora vem Sol... Adoramos... O teu nome... Tá? Então aqui ó... É Sol... Lá com baixinho Sol... Ok... Adoramos... O teu nome... Ok... Fá sustenido... Nos reentemos... Fá sustenido por lá sustenido... Aos... Teus pés... Si menor... Si menor com baixinho Lá... Mi menor... Consagramos... Lá... Todo nosso... Lá sustenido diminuto... Ser... A Ti... Si menor... Si menor com baixinho Lá... Consagramos... Mi menor... Todo nosso... Lá... Ser a Ti... Ré... Beleza? Então ó... Coroamos... A Ti... Ré... Jesus... Coroamos... A Ti... Ré... Jesus... Adoramos... O teu nome... Nos reentemos... Estas mãos... Consagramos... Todo nosso... Ser a Ti... Beleza? Adoram... É uma perdida... A Mi menor... Consagramos... Todo nosso... Ser... A Ti... Chegando a Ti... Aqui no ré... Se você quiser voltar pro Coroamos... Você faz o Lá... Com Dó sustenido... Aí volta... Coroamos... Entendeu? Consagramos... Todo nosso... Ser a Ti... Aí volta... Coroamos... A Ti... 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 Beleza? Só que é bem facinha essa música, tá? Lembra que o link da cifra tá na descrição, ok? É... Acredito que você vai gostar aí, né? Eu tô lançando em breve um site de cifras E você entrando aí na descrição e você já vai ter um pouco... É... Do vislumbre aí do como vai ficar, tá bom? Eu mesmo tô fazendo as cifras... É... Link do curso na descrição, ok? Link de todos os meus cursos na descrição, né? Se você quiser patrocinar um tutorial... Basta me chamar no WhatsApp, tá? 957878951... DDD11, tá? E aí você vai tá falando comigo, beleza? Um abraço... Fique com Deus... E até o nosso próximo vídeo... Tchau!